Estamos de volta aqui no Jornal de Blumenau com o nosso bloco de entrevista. Copa do Mundo está chegando. Já é domingo a abertura da Copa do Mundo. Olha, começa no domingo e vai terminar a uma semana do Natal. Que momento, em que época para uma Copa do Mundo. E em meio à Copa do Mundo tem essa situação que o Brasil vive, né? Nas últimas semanas, com as manifestações que começaram desde o resultado das eleições. Que seguem essas manifestações que podem ofuscar um pouco a passagem da Copa do Mundo. Sobre esse momento que vivemos, Copa do Mundo, eu vou conversar agora com o radialista e cronista esportivo Edemilson Luiz, que está com a gente. Edemilson, muito obrigado pela visita. Jorge, é sempre um prazer estar com você aqui e os amigos da Galega. É um momento diferenciado para o Brasil, principalmente, para uma Copa do Mundo, né? A gente não sabe, essa mistura de manifesto com jogos da Copa e tal, parece que as coisas estão meio ofuscadas, né? Ô Jorge, é bem essa linha de pensamento, né? Nós tivemos, após as eleições, eu sempre brinco até com grupos de amigos nossos, que a gente sempre falava que o Brasil era a pátria de chuteiras, né? Nós falávamos de futebol de segunda a segunda e principalmente, assim, segunda, quarta, quinta, que tinha os resultados, era o tom da conversa. Hoje você sai aqui em Blumenau mesmo, nos principais bares aqui no centro mesmo, um cafezinho, a discussão é outra. O grupo de patotas que a gente joga futebol, terminou futebol, tudo bem, tem a resenha da bola, do jogo, mas a discussão invariavelmente cai em cima de eleições. Então, o brasileiro deixou de ser o cara que discute futebol, para discutir agora política, né? E muito forte isso. E, de fato, assim, ontem, nós estamos aí há três dias, né? Dois dias praticamente da estreia da Copa do Mundo e não se fala em Copa do Mundo. E não dá para dizer assim, porque ela está fora do período normal, que geralmente era junho e julho, não. É a situação do nosso país mesmo que deu essa freada na galera do futebol. Mas, por um lado, Edmilson, é bom saber que o brasileiro começou a se interessar mais pela política, né? Afinal, a política é o que move tudo. E é bom que a gente discuta as ações políticas também, né? Hoje eu já dizia muitas vezes para o torcedor mais apaixonado na arquibancada, né? E eles muitas vezes nos cobravam, por exemplo, na saída dos cédicos, faziam um comentário da tua equipe, às vezes um comentário um pouquinho mais forte com relação à atuação da equipe, a falta disso e daquilo. E eles diziam, poxa, apesar de você ter razão, dói porque o futebol é passional, né? É paixão, né? Você fala a mão do torço da equipe do cara, o cara vai ficar bravo invariavelmente contigo. Mas a gente aprendeu isso, Jorge, e isso é muito bom. Então, hoje, assim, como não adianta eu dizer lá no microfone ou na televisão que a equipe está jogando bem, o cara vai olhar para trás e na arquibina e vai dizer assim, esse cara está maluco, eu estou vendo aqui que o time está mal. Então, hoje todo mundo entende de futebol um pouco, por quê? Porque temos vários jogos, tem várias plataformas transmitindo o jogo, né? Desde a plataforma só de áudio, como também a plataforma de vídeo e do vídeo em várias situações, né? No celular, enfim, na TV. E assim se tornou a política. Nós temos hoje várias plataformas, a própria rede social muito forte no fomento da política. Então, todo mundo entende um pouco de política ou defende a sua tese, como defende também a sua paixão, a sua ideia sobre futebol. E é bom, né? É bom, mas a gente não pode se perder nisso, né? Virar intolerante nisso, né? Como o futebol que tem a paixão, que é passional, a política também, de certa forma, é passional, né? Eu me recuso a dizer que hoje nós temos assim dois lados, só um lado direito e o outro esquerdo. Nós temos preferências de governo, de situações políticas, né? E aí cada um defende o seu lado, tá? Tem aquele que gosta mais da pessoa, porque hoje, passou aquele tempo, se a gente for ver, até pelas últimas eleições, quem estão sendo eleitos? Essa última mostrou muito claro isso pra gente, que os donos, né, dos partidos, ou aquelas rapousas que a gente dizia mais velhas, dentro da política, se elegiam com facilidade. E esse pessoal acabou ficando pra trás. Surgiu novas, não novas lideranças, mas novos nomes. Numa expectativa de mudar, muitas vezes, o panorama atual que a gente está vivendo. Ou que estava, até, há mais tempo vivendo. Copa do Mundo, em cima do Natal? Alguma vez já se imaginava isso, Elia Milso, que viveu muito o futebol. Já se imaginava uma situação dessa? Cara, a Copa do Mundo vai terminar e o próximo domingo é Natal. É Natal. O Joseph Blatter, se não me engano, ele me deu uma entrevista, uma semana agora, passada, falando justamente, e foi, a escolha do Catar foi na presidência dele na FIFA, né? Quando ele ainda estava, antes de ser afastado. E ele disse, é, foi um erro a escolha do Catar. Então, assim, não sei a que ponto, foi um erro por que escolheram, né? Aí vem aquela pergunta que você já se faz. Mas é aquela história, os caras têm dinheiro, principalmente, e o dinheiro seduz, né? Principalmente quem faz eventos. Porque tu não faz um evento sem dinheiro. E eles lá têm dinheiro, eles enxugam gelo pra passar o tempo, né? Por lá. Então, só pra ver os estádios que foram montados, verdadeiras joias. E vão reunir todo mundo lá. Eu estava vendo hoje, foi proibido a bebida. Ao entorno dos estádios. Gente, 500ml de chope, 75 reais era o preço. Ou seja, 16 dólares. É o preço mais caro de Copa do Mundo. E por quê? Porque lá tem dinheiro. E lá é proibido a venda de bebida alcoólica. Então, assim, tem um... É uma situação muito ímpar, realmente, vai ser fora. Pegou algumas seleções, que nem as sul-americanas, com o campeonato, com os campeonatos em final de temporada. E as seleções europeias, a maioria com meia temporada de bola rolando. Então, assim, não sei pra quem é que vai ser mais benéfico. Isso aí, te confesso. Demilson, mas apesar de ser no final do ano, calorão intenso, né? Apesar de que lá no Catar, nessa época, ainda é menos quente. Mas tinha tudo até, porque aqui no Brasil, por exemplo, pra dar certo, né? Final de ano, comércio com muita expectativa. O país do futebol. O país para pra Copa. Aí vem eleição, vem manifestações. O comércio já fica apreensivo. Será que isso vai mesmo refletir? Não vai... Então, acho que isso tudo pode se embaralhar aí e atrapalhar até mesmo a economia que gira em torno da Copa do Mundo? Jorge, eu estou por experiência em nossa região, né? Sim. Nós andamos muito em algumas cidades aqui vizinhas. Pomerode, Timor, Indaial, Litoral e tal. Então, tu passavas, por exemplo, numa loja em Pomerode ou Indaial, uma loja de vários artigos, assim, mais baratos, enfim, artigos do dia a dia. E você via muita bandeira. Muitos carros têm a bandeirinha, né? Então, é aquela história. Eu parei numa dança e ela perguntei, isso aqui, isso aqui. Ela disse, ah, serve pras duas coisas. Período pré-eleição ali ainda e pra Copa do Mundo, né? Então, muita gente comprou aquilo. Camisa da seleção eu vi pouca. Te confesso, assim, recente sendo vendida, tá? Mas as bandeirinhas venderam bastante. As bandeironas também. Mas, como um tudo, tá? A gente que trabalha com rádio, né? Você que trabalha com TV. Você vê que realmente o comércio, a indústria, eles se ressentem um pouquinho de dar um passo à frente. Quando numa época normal fora da nossa eleição, que a gente viveu uma eleição diferente, e o resultado, digamos assim, não agradou uma parte, agradou outra, enfim, isso aí tá dando um conflito. Mas em outras eleições estava resolvido, tocava a vida. E aí seria um negócio diferente. Eu acho que estaria bombando. Mas tem razão. Com relação à própria eleição, isso aí deu uma travada, tá muito estagnado a coisa. Em termos de comércio, em termos de festa, né, gente? Vamos falar de bola rolando, né? A Copa começa no domingo para o Brasil, na quinta-feira da semana que vem, contra a Sérvia, né? Você é quase um estudioso do futebol. Não pra todos. O que que dá pra esperar da seleção brasileira? Olha, gente, a seleção brasileira, ela chega em toda a Copa do Mundo com uma grande favorita, né? E esse favoritismo não é diferente, é dentro do país, tá? Já sai daqui abraçada e favorita. Chega lá fora, é a camisa que não faltou em nenhuma Copa do Mundo, desde 30, né? A camisa que sempre esteve presente foi a canarinha, nossa camisa amarela. É uma camisa pentacampeã mundial. Então a gente chega realmente com favoritismo, tá? E eu te confesso assim, eu tenho, tirando talvez ali hoje, Inglaterra da Europa, eu acho que tem uma seleção muito aplicada, muito forte, né? Com bons jogadores, tá? Bélgica eu acho que caiu bastante desde a última Copa na Rússia, mas a Argentina e o Brasil chegam numa condição bem diferenciada pelo talento individual que as equipes têm. Seriam os favoritos dos favoritos? Eu acho que seriam as duas equipes hoje que seriam as mais favoritas, tá? O Brasil no conjunto da obra e principalmente com algumas figuras individuais, não há de se negar que o Neymar está numa das melhores fases da vida dele, se não a melhor hoje dentro do futebol, né? Surpresas como Vinícius Júnior, Rafinha, tá? A própria meia cancha, né? Mais compacta, mais sólida. Então assim, ficamos com o pé atrás um pouquinho que hoje a gente não tem lateral, né? Um país que infelizmente, primeiro eu acho Copa do Mundo, a segunda que a gente vem com dificuldades de formar laterais, tanto na direita como na esquerda. Se perguntar os laterais hoje é desconhecido de muita gente. São laterais que jogam no exterior e nem sempre são como... Pra você ter a ideia, vamos convocar o próprio Dani Alves, que pra muita gente não gostou da convocação, pela idade, por estar parado lá no Pumas do México, mas é uma pessoa que foi convocada e eu acredito que seja titular. Já pelo paro da seleção argentina, o Messi é sempre o ET, é o cara que desequilibra os jogos e ali sim, você tem uma força de equilíbrio muito grande nos três setores, tanto o setor defensivo, meio, como o ataque da Argentina, apesar de ter dois desfalques já no setor de ataque, mas sempre, aquela garra, aquela vontade argentina, sul-americana, ela se sobressai. E nos países da Europa, Itália ficou de fora e até meses atrás tinha sido campeã da Eurocopa e acabou ficando de fora. A Holanda é sempre uma promessa, mas não se configura. Aí a Inglaterra hoje, tem esse cara chamado o Harry Kane lá, que faz muito gol, sabe? Você vai para a Bélgica, De Bruyne, aí assim, são figuras que brilham isoladamente dentro das suas equipes. A França, que foi duas vezes campeã mais recente, é uma equipe que perdeu muitos talentos, por contusão também, chega meio que quebrada lá, mas pode surpreender novamente. É verdade. Agora, um título do Brasil na Copa do Mundo, o Hexa, poderia amenizar um pouco a situação interna que a gente vive? Ou pode não refletir em nada? O João, eu acho que essa é uma pergunta de milhões, vou ser bem sincero, uma pergunta de milhões para quem gosta de futebol. Você é prova disso, a gente trabalhou junto muito tempo, eu nunca fiquei em cima do muro com uma resposta, sempre eu tinha a minha opinião, e hoje eu fico em cima do muro, se isso, até pelo que a gente começou no programa Falar, se um título hoje faz a gente esquecer isso tudo, ou dá uma amenizada uma semana, dois, três dias, eu te digo isso. É que seria um título a uma semana do Natal, né? A gente imagina que na semana do Natal, ou no Natal, as coisas pelo menos deem uma acalmada, né? acalmada. Então assim, eu estava brincando esses dias, porque está muito diferente o futebol no Brasil, principalmente com relação à mídia, né? Eu estava conversando, o Flamengo foi campeão de duas taças, uma intercontinental, uma taça brasileira, fez uma festa no Rio, deu briga com o próprio torcedor do Flamengo, quebra pau e fechou feia. O Palmeiras foi campeão com duas rodadas de antecedência, fez uma festa, ninguém soube dessa festa. A mídia pouco falou, mas a mídia de São Paulo falou, tá? O Vasco subiu num domingo, acendeu para a Série A, foi muito mais falado que o Palmeiras campeão. Eu brinco com os torcedores de Palmeiras, eles ficam bravos comigo, mas é uma realidade, né? Então assim, tem, sabe, são situações que vem acontecendo uma atrás da outra e que acabam tirando o foco de algumas coisas, mas, repito, o país deixou de ser nesse momento de discussão das chuteiras. O país do futebol para ser o país político, da discussão política. E a discussão política, você telespectador que está em casa, não é um privilégio de amigos, não, é discussão dentro de casa. Hoje nós temos opiniões controversas dentro de casa. Para algumas situações outras, não. dúvidas dentro de casa, entre os amigos, tinha aquelas piadas sempre, dizia assim, estamos uma semana na política, das eleições, quem não brigou com o parente é a última oportunidade, mas é os memes, né? Então assim, está no futebol, confesso assim, toda a vida parou o país para se falar de seleção e Copa do Mundo, principalmente Copa do Mundo. Pessoas que não gostavam de futebol, não gostam de futebol no dia a dia, de assistir uma partida, param para ver Copa do Mundo. E você não vê isso hoje. E esse ano está passando quase despercebido, né? Principalmente na nossa região aqui, né? Bem na nossa região, e uma região que gosta do esporte, gosta do futebol. Voltamos à seleção. Quem deve ser o substituto de Tite? Boa pergunta, tá? Há uma discussão muito grande no... Vamos botar lá, 2019, que é a chegada de Jorge Jesus no Flamengo. Ganhou tudo, implodiu a maneira retranqueira dos treinadores trabalharem, brasileiros, foi execrado um ano depois que saiu, porque o português fala muito, exemplo do Palmeiras, o Abel, e muitas vezes a gente não entende a maneira deles falarem. Parece ser ríspido, mas é uma coisa normal para eles, uma discussão lá no país deles. Mas tudo bem, eles estão no nosso país, tem que ser do jeito que nós queremos. Chegada do Jorge Jesus foi uma coisa, saiu, o Flamengo demorou para se achar, achou um treinador brasileiro dele, que mudou a característica dele também, porque o Dorival Júnior não era dessa maneira de jogar, para cima e tal. O Abel chegou, fez esse excelente trabalho no Palmeiras, que o Palmeiras não tem uma quantidade tão grande de craques assim, mas tem uma equipe sólida, forte, que trabalha pelo treinador e confia no que ele fala e ele muda o time de jogo a jogo e por isso ganhou o Brasileiro. nós temos aí hoje despontando, muita gente pode não gostar até do que eu vou falar, um Fernando Diniz no Fluminense, aí o cara vai dizer, mas aquele cara é maluco, ele quer ficar com a posse da bola na frente da área trocando passos, toma gol, qual é a equipe que ele pegou? Eu acho que para o Fernando falta, por exemplo, um campeonato, um título de expressão, um brasileiro, até um... o Estadual ele teve, com o São Paulo, mas assim, não pegou uma equipe que tivesse, tipo assim, pelo menos 5, 6 caras que desequilibravam, geralmente é um ou dois só. Não estou falando mal do Fluminense, mas o elenco do Fluminense era limitado, mas olha onde chegou o elenco do Fluminense. O Botafogo, de muitas mudanças, chegou com o português também. Então se discute muito, um treinador brasileiro ou um treinador de fora. O Guardiola foi consultado, mas era dois... ele queria 25 milhões por ano, para vir trabalhar aqui, ou 25 ou algo assim. Fala assim, Dorival Júnior, do Flamengo, e se falou também essa semana em Mano Menezes do Internacional. A CBF é muito conservadora, eu acho que pode ficar nesses dois nomes ou surgir um terceiro aí que a gente menos espera. E qual é a tua expectativa com a... até onde tu acha que o Brasil vai? Cara, eu acho que o Tite mudou muito, tá Jorge? Desde a primeira convocação dele, a passagem dele pela Copa da Rússia, acredito que ele tem aprendido muitas situações, ele foi para lá com uma visão, voltou com outra. Hoje, com a chegada desses moleques que a gente tem na frente, quando eu digo moleque, é garoto ainda, 20, 22 anos, 21, uma seleção com uma idade muito jovem, né? Eu vou dizer aí, Rafinha e próprio Vinícius, que a gente sempre fala, tá? Tem o Pombo, lá na frente, que veio de lesão, tá? Sempre faz gols, né? Então, assim, eu acho que hoje o Tite tem um elenco muito forte para fazer valer a sua força de ataque, de ter a posse de bola e aí pressionar os adversários, né? E não, ah, vamos preocupar com o setor defensivo, tem que se preocupar, mas é aquela equipe que vai tomar um gol e tem capacidade de fazer dois, três. Então, eu acho assim que é muito boa, diferente das outras Copas do Mundo, vai depender do cara acordar de manhã, porque jogador é triste, né? Tem jogador que eu já vi acordar de manhã, torcer o pé, não sair da cama. A gente que vive de futebol é isso aí, gente, tá? Então, vai depender do dia a dia do cara, da vontade do cara, o Tite tem o vestiário, trouxe aquela turma que ele sempre apostou, ele tem uma base dessa seleção, apesar da gente poder não gostar de um nome ou outro, mas ele tem essa base e isso é importante para o grupo. E lembrando que é um torneio, não é um campeonato. É, não é um campeonato. Obrigado pela sua participação, Edmilson. Jorge, a vontade, prazer estar com vocês, com os nossos amigos aqui da Galeiro. Galeiro.